Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui no ETS2, vamos apresentar as pinturas do G8200 Projeto este que está em desenvolvimento, pré-venda, com preço promocional lá no site Se puder dar uma forcinha pra gente, agradeço aqueles que já fizeram a sua reserva, muito obrigado aí Obrigado também pelo retorno muito positivo de vocês, a gente tá trabalhando muito aqui galera, incansavelmente Pra poder entregar o melhor, esse vai ser um projeto sem sombra de dúvidas, inovador Vai ser a partir dele que a gente vai trabalhar, uma base completamente nova Estamos elevando de fato a qualidade dos nossos produtos Vocês viram isso através do vídeo, é um esforço muito grande que a gente tá fazendo Pra poder realmente entregar cada vez mais o nosso melhor E também gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram, estão participando desse projeto Pessoal, não sou eu que faço tudo isso sozinho, vocês sabem muito bem disso Agradecer aquelas primeiras pessoas lá, uns 6 meses atrás galera, a gente fez um vídeo aqui Eu perguntando, tirando dúvidas aí com vocês, pedindo e falando pra vocês Galera, este é o momento de falar, este é o momento de vocês nos mostrarem aí Pedir ajuda em relação a imagens, muita gente participou O projeto, tudo que vocês viram nesse projeto aqui galera, não é feito agora, baseado agora em comentários Não, isso foi tudo planejado, então a gente tá colocando em prática um planejamento De uma forma mais organizada, então vocês viram de fato coisas que já haviam sido planejadas Há muito tempo atrás, tá bom? Galera, este aqui tá lindo demais, cara, eu não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou ver se eu mando este vídeo aí numa resolução maior pra vocês verem Cara, tá sensacional, tá muito bonito, muito bonito mesmo, cara E as pinturas, galerinha, foram feitas pelo comando Natan, tá, mais uma vez aí, trabalhando com a gente Tá muito bonito isso aqui, elas foram feitas pelo comando Natan, mas com participação de vocês mesmos, tá Não fui eu que defini o possado, falei, ó, tem que ter aquela, 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 não Eu nunca fiz isso em nenhum projeto meu, quem trabalhou com a gente aqui já sabe disso E dessa vez não foi diferente, eu deixei aberto, cara, falei, ó, cara, bota a comunidade pra participar Vocês mesmos escolheram isso aqui, foram mais de, foi mais de um mês isso aí, não é? Foi quase uns dois meses, mais ou menos, que ele tava fazendo as lives lá e tal E eu avisei vocês, falei, ó, galera, você que quer alguma pintura, corre lá e participa Tá, então assim, você que perdeu isso aí, cara, se inscreva aí no canal, né, participa aí do Discord Né, participa dos negócios aí, porque a gente avisou, né, a gente falou pro pessoal Participa lá, vai lá e fala qual que é a pintura, tá bom? Justamente pra evitar aquele negócio de, ih, faltou aquela pintura, faltou aquela pintura Que eu sei que você já tá até digitando, digitando isso aí, tá? Vamos lá, é, e galera, eu soltei na última semana essa base branca aqui, ó, Skin Edit, tá? Então já tem uma galera criando pinturas aí pra comunidade desse ônibus, tá? Muita gente já baixou esse arquivo, já tem muita gente criando pinturas pra esse ônibus Obviamente porque você não vai ver todas as pinturas aqui, porque a gente não consegue fazer todas as pinturas assim, né A gente já fez uma vez no mod, a título de curiosidade, quase 100 pinturas Foram 94, 93, eu não me lembro agora E mesmo fazendo essas quase 100 pinturas, sempre faltava Então se você fizer 10, vai faltar Se você fizer 100, vai faltar também Então não tem como, é impossível, tá? Então por isso que a gente libera esse arquivo chamado Skin Edit Onde o cara, ele pode criar a sua pintura e colocar aqui dentro Ou ele pode baixar, ou pode encomendar, caso não saiba fazer Então isso de pinturas nunca foi um problema, tá, pessoal? Se não tiver a pintura que você gostaria aqui nessa lista Você pode aguardar que a comunidade já tá fazendo Ou se você souber fazer, vai lá no Discord e abaixa a base de pintura E pronto, beleza? Isso aqui não é, nunca foi, nunca será um problema, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó Marco Polo, 75 anos Eu vi essa pintura em um veículo da vida real Tá, agora esse ano lá na Latibus, em São Paulo E tá sensacional Tá muito, muito, muito bonito isso aqui, cara Muito bonito Vocês viram aí no para-brisa Que agora é possível vocês pintarem isso aqui, né, completamente Uma das coisas que a gente trabalhou nesse carro, pessoal É a questão de customização Então não só de acessórios Ah, é porque a empresa usa um farol Você tem a opção de usar o farol full LED ou alódio, enfim Você pode montar o veículo do jeito que você quiser Vocês perceberam isso? Você pode montar o carro do jeito que você quiser Seja lanterna, seja farol, seja chassis, né Seja botar um adesivo no para-brisa Ou um adesivo aqui na porta que pega também Enfim, vocês podem fazer tudo com o carro, tá? Então eu trabalhei muito, eu escutei muito vocês E fiz isso aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá Marcou o polo Ah tá, uma coisa E a questão da qualidade aqui, pessoal Vai depender de vocês As pinturas, elas estão em 4K Porém, quanto menor é o adesivo Menor a qualidade vai ser Então se você tem máquina para rodar E quer ver isso aqui numa qualidade muito melhor Para mim tá legal Eu tô rodando em 4K aqui, tá legal Mas se você quiser ainda mais, cara Aí você bota para 8K e aí é contigo, entendeu? Mas a gente vai manter esse padrão nosso aí Tá legal, tá bacana, tá bom? Vamos lá, senão não sai esse negócio Vamos lá, 1001 Adamantina Muito bonita Andesmar É Andesmar Ou é Adesmar? Andesmar É um errinho Galera, vocês vão ver alguns errinhos aqui Natan também já tá assistindo aí A gente já tá passando aqui justamente Para poder corrigir Durante a pré-venda é isso aí Aparece os errinhos aí para corrigir, tá? Eu acho que aquilo ali é um erro Eu acho, tá? Ou não Adesmar aqui também? Não sei Vamos lá Águia Branca Cidade do Sol Cidade do Aço Costa Verde Erça Evolução Que bonito, hein? Flixbus Diretamente do Fernbus Brincadeira Flecha Bus Garcia Goluntijo Guanabara Galera, esse carro aqui Ah, sim, uma coisa Chassis 4x2 6x2 Elas são a mesma base Então você que cria skins aí Pode ficar sossegado Eu fiz isso pensando em você também E você não vai ter problema aí É um trabalho só Tá bom? Bem tranquilo aí É... Pra galera que cria skins aí E galera, essa versão 6x2 aqui Essa modelagem e tal Essa empresa Foi o meu norte, tá? Então, tá muito igual, cara Tá muito parecido com a vida real aqui Questão de modelagem Disposição de bagageiro, etc Tá? Então, a gente usou De fato Isso aqui Pra ter um norte, tá? Porque não tem como fazer todas, né, galera? Cada empresa Às vezes tem uma configuração diferente, né? Não dá, cara A gente tem que escolher uma e fazer Capemirim Lindona Jacareí E a São Juina Tá aparecendo aqui Em todos os bodes Nós marcando presença, hein? Show de bola Eu sou fã Quando as pinturas Tem esse para-choque pintado Eu gosto pra caramba Tipo aquelas Dagontijas antigonas, sabe? Lírio dos Vales Mota Essa tá chique, cara Mas tá chique, meu cumpadre Nacional Express NSA Ó, essa aqui não é do Brasil, hein? Nuestra Senhora de la Assunción Ouro e Prata Pássaro Marrom Prata Redenção Roderotas Rota Eles tão com uns R$3,50 lá Show de bola Santa Cruz Santa Fé Santa Maria Santo Anjo Aqui pega no meu ponto fraco Eu sou fanzaço Dessa empresa aqui Desde quando eu jogava Lá em 2007 No PTTM Que era um jogo da SS Você que não conhece PTTM Da série 18 Wheels Olha as pinturas, galera Fundinho metálico Do jeito que a gente faz A qualidade Como é que fica bonito no carro Você percebe isso Mais em cores mais escuras Isso aqui fica show de bola, cara Quando ele entra na ambientação do jogo Então, Ave Maria São Cristóvão Sertaneja Squad Tocantinense Recebeu agora recentemente Já tá aqui no mod Tá vendo? O que eu falei pra vocês outra vez O negócio saiu na vida real, meu compadre A gente já tá fazendo aqui, ó Né? Não tamo desatualizado, não Transmoreira Única Unida E VIX Galera, é isso aí Essas são as pinturas Que vão estar Neste mod Mais uma vez A galera já tá criando aí Pinturas a mais Pra esse carro Eu sei que não tem como fazer Não tem como, cara Não tem como fazer todas Sempre vai faltar Mas relaxa A galera já tá fazendo Já tem gente trabalhando aí E aqui não tem aqui Eles já estão de olho aí Já estão fazendo aí Com toda certeza Absoluta Beleza? Não esquenta com isso E galera No vídeo de hoje É isso, tá? Eu vou fazer mais um vídeo Ou dois Talvez dois, tá? Um é certo Que vai ser A apresentação completa Desse carro aqui No dia que ele for lançado Tá? Se até lá A gente conseguir Eu quero fazer um vídeo De rodagem aqui Rodando Vou ver se eu baixo ali O RBR e tal Fazer um videozinho Eu infelizmente Não tenho mais volante Não tive como comprar ainda Vou comprar, tá? Não tive como comprar isso ainda Vou comprar Mas qualquer coisa A gente faz um videozinho ali Rapidinho Pra gente poder Pra vocês verem Esse carro rodando Um pouquinho Tá sensacional, tá? Tô ajustando coisas De física ainda Enfim O negócio não tá pronto Por isso que tá em prévia Não tá pronto Tá longe Tá pronto Esse carro aqui E aí Até lá A gente vê Se faz Esse outro vídeo aí Rodando também Mostrando o som também Que é um novo som Totalmente exclusivo Cara Totalmente novo Só desse carro aqui Tá? Beleza? E aí Pessoal Colocamos lá também 25 do 10 A data de lançamento Mas já deixamos claro lá Se o negócio Ficar pronto antes Ele vai ser lançado antes E aquele preço Ele vai mudar Tá? Porque eu não sou De segurar as coisas Vocês sabem Por exemplo A pré-venda Não tava marcado Pro dia 17 No dia 16 Tava tudo pronto aqui Os materiais Tudo pronto Eu falei Eu vou ficar segurando Pra quê, cara? Então eu sou assim Tá? Então no dia Que esse negócio Estiver pronto Ele vai sair Tá? O importante É não passar a data Se for antes É uma maravilha Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Desde já Pelo apoio de vocês Comprando Adquirindo A gente sempre tem que falar isso Sempre tem que lembrar Galera Vocês apoiando isso Adquirindo um projeto desse Isso aqui dá gás Pra gente fazer mais E mais E mais Entendeu? Então agradeço muito O apoio de todos vocês aí Fechou? Até a próxima Galera Segue a gente lá no Discord Você que não conhece ainda Entra lá As informações estão saindo mais A gente se aproximou Mas vocês estão vendo Que o negócio está mais dinâmico Vocês não ficam esperando mais Não sei quantos dias Pra sair uma postagem no blog Sai um vídeo aqui no canal Vai lá no Discord Que os negócios acontecem mais rápido Beleza? Forte abraço Até a próxima Fui!